O nosso bom dia, com muito amor e carinho, Deus abençoe. Nosso vídeo de hoje é como colocar um elástico numa calça. Galera, a gente chama isso aqui de friso aqui no Nordeste, mas muitas pessoas chamam de quê? Grampo de cabelo. Só que se alguém pedir a você, amor, traga um friso aí em São Paulo, aí amor já sabe, viu, vida? Vida já sabe que friso é isso aqui, ó. Friso! Friso é grampo de cabelo. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, eu sempre, toda semana, gosto de comprar dois tubos de linha Corrente Laranja, eu sou fã demais da Corrente Laranja, agora aumentou, era R$ 1,50, viu? Era R$ 1,00 quando o Lula estava, viu, Bolsonaro? Agora, com vossa excelência agora, que eu votei no senhor, e tudo mais caro na minha vida, viu, Bolsonaro? Votei em Bolsonaro pensando que ia baixar a gasolina, baixar o óleo, baixar o gás, baixar o arroz, tudo. Era R$ 2,00 um quilo de arroz, Bolsonaro. No teu governo subiu, já é R$ 6,00 um quilo de arroz. R$ 3,00 um quilo de arroz. R$ 3,00 um quilo de lula. Bolsonaro, pelo amor de Deus. Bolsonaro, possa ser que você não seja eleito aí em 2022, viu? E a culpa não é o exército, não, viu? E nem o povo brasileiro, viu? Cuidado, Bolsonaro. Vai acabar a mamatazinha tu aí no governo aí, viu? Tem que ter um homem de Deus verdadeiro que... Ó, um gás, botano, Bolsonaro, R$ 90,00. Um salário mínimo de R$ 1.100,00. Um quilo de carne, R$ 60,00. Bom, deixa pra lá. Eu não gosto de política, apesar que eu votei duas vezes no Lula, duas vezes na Dilma, votei no Sarney, mas votei no João Batista de Figueiredo, né? Olha, a inflação, ela tá sendo numa faixa de 20% ao mês ou mais, a inflação. Tudo isso aí é mentira. 20% ao mês. Veja aí. Um quilo de carne era R$ 15,00. R$ 14,00, R$ 15,00. Um quilo de queijo era R$ 9,00 o quilo. Hoje é R$ 30,00 um quilo de queijo, Bolsonaro. Mas vamos esquecer o Bolsonaro, né? Deus abençoe a ele. Deus abençoe que ele consiga aí ver se baixa o preço das mercadorias, porque dá não, vice-Bolsonaro. Dá não. De jeito nenhum, o negócio tá feio, 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 feio. Galera, deixando o Bolsonaro de lado, aqui, ó, o elástico, você vai colocar mais ou menos uns 70%, 80%, certo? Como é que eu quero dizer? A calça dá 100% a volta nela todinha. Até aqui é metade, ó. metade da calça, o elástico, né? E bota só esse pouquinho aqui a mais, ó. Tá certo? Só esse pouquinho a mais. E você vai passar na cintura da pessoa pra ver se dá certo. Então, pessoal, na cintura da pessoa, você vai lá e você mede. Diga assim, tá bom? Tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Nesse caso, ó, passou o elástico da metade e mais um pouquinho, ó. Correto? E agora vamos fazer o quê? Agora nós vamos colocar aqui na calça e depois eu vou costurar na máquina. E vamos aqui, passando aqui o elástico, certo? É... A gente não vai tirar o outro elástico na calça, né? A gente não vai tirar o outro, por quê? Não precisa. Ó. Você vai fazendo isso aqui, ó, com friso e vai puxando o elástico. Tem mulheres aí que é craque em fazer isso, ó. Isso. É... Minha mãe, às vezes, ficava agoniada, né? Muito trabalho. E eu, com 10 anos de idade, Mãe, deixa eu ajudar a senhora, deixa eu passar o elástico. Ela dizia, isso não é negócio de homem, não. Você não é fresco? Desculpa aí, não, fresco é no sentido de gelado, viu? É... Então, certo dia, ela dizia, ela estava muito aperreada. Você não quer, parceiro elástico, me ajuda aqui? Eu estou precisando de ajuda. Aí, um dia, ela pediu ajuda a mim. Pediu. Mãe, assim, né? A gente vai oferecer uma coisa e ela não quer. Depois, ela estava precisando. Eu estou precisando, você não vem fazer. É... É... É danado, hein? Mãe, é danado. Vamos lá, pessoal. Se a gente consegue passar aqui, passamos aqui já. Você vai colocando, ó. Você vai colocando aqui, fazendo isso aqui, ó. Olha, com o seu... Aí eu puxo o elástico. Dá para não passar para o outro lado. Segura a ponta agora. Ó. Você vai aqui, ó. Bota o friso, o grampo de cabelo. Vai fazendo isso aqui, ó. Agora, não pode espetar a malha. Olha. Está indo. Está chegando. Está chegando. E minha mãe já deixa o elástico pronto para uma necessidade. Esse elástico é um elástico bom. Ele é grosso. Olha, pessoal. Ela está chegando aqui, ó. Vamos lá? Ó. Agora é ruim quando engancha o friso, pessoal. Quando... Quando tecido tem... Não é fácil, não. Nada é fácil. E nada também vem de graça. Olha aí. A vida nada é fácil. Agora, para quem não tem coragem, fica mais difícil ainda. Cabinho, eu vou acertar na Mega Sena. Vai querer acertar aí Mega Sena. Não trabalha, não ainda está. Viu? Tem gente que tem que ganhar dinheiro para 10 Mega Sena. Por quê? Trabalho. Indústria. Empresa. Empreendedor. Mulher empreendedora. Aí, Geraldinho diz. Trabalha menino. Trabalha menina. Mas as meninas não querem trabalhar. Os meninos... Aí, chegou, pessoal. Os meninos não querem trabalhar, né? Agora aqui, ó. Você vai agora aqui, ó. Para unir as duas pontas, ó. Na máquina. Na máquina. Aí, eu tiro aqui, galera, viu? Agora, manda a pessoa provar e fazer acabamentos aqui depois. Olha aí, galera. Olha como ficou a calça, o elástico. Olha aí, ó. Beleza, pessoal? Pois é isso aí, ó. É Zefa de Manela Antônio todinha. Se manhã visse... Manhã vai ver esse vídeo, ó. É Zefa todinha. Aí, ficou bom, pessoal. É 51 anos com corpo de menina. É, menina feia. Olha aqui, ó. Carne dura. Galera, agora vamos aqui, ó. Fazer... É... Só esse... Fechamento aqui, onde passou... O... É... Elástico... Já comecei aqui, pessoal. Você faz pela parte... De trás. Certo? É muito simples. Chama-se Alinhavar. Trabalho das minhas irmãs, de Nova de Noângela, quando... Manhã costurava. Minha mãe, com 10 anos, já fazia esse serviço aqui, ó. Alinhavar. As roupas da roça, do... Fazer um emendo nas roupas. Minha mãe fazia emendo nas roupas dos meus tios. Meus tios iam para a roça, rasgavam a calça, rasgavam a camisa. E minha mãe era a responsável para alinhavar. Alinhavar. Aí agora eu fiz esse canal. E o serviço da minha mãe eu estou fazendo e mostrando para as pessoas do canal também, né? Isso aqui é um serviço muito bacana. Você... Alinhavar. Fazer um fechamento. Colocar um botão. Daqui a pouquinho eu vou terminar esse vídeo, pessoal. A minha bermuda, ela caiu o botão e eu vou fazer isso. Colocar o botão na minha bermuda. Eu faço isso para você aprender e fazer para a sua esposa, viu? Se ela não sabe, você é costureiro profissional, não é vergonhoso. Você não faz isso na fábrica? Não tem muitos funcionários da Santista? Funcionários que fazem calça... Que são costureiros em calçados, em fábrica? Não é feio não, você não faz? Então faça para a sua esposa, para a sua mãe. Não é pecado de jeito nenhum. E não é feio. Estou aqui, pessoal. Estou dando um acabamento aqui já. É... É importante que esteja fechadinho, né? Olha aí. Olha aí. Ficou bom. Isso é um serviço simples, viu? Que coisa velha não fica bonito, não. Bonito é novo. Comprar novo, mas... Sempre é bom reciclar. Ajuda o planeta, né? Então um abraço para vocês. Serviço pronto. Deus abençoe, né?